E aí galera, falta pouco pra eu conseguir o carro novo, deixa eu ver aqui, falta só 6 mil, bora pra próxima fase então, porque eu quero esse carro logo. É a fase 5, a caída gigantesca. Vamos ver se a gente consegue ir até o fim do buraco? É bem difícil, não pode bater em muitas coisas, mas vamos tentar. Ops, cadê o carro? Ufa, tá aqui. Vai, vai. Acho que vai bater. Essa não, batemos, mas ainda dá pra descer mais. Vai, vai. E aí Tchau, tchau.